O Lacombe veio aí, e aí ele falou umas paradas de estudos da Covid, não sei o quê. E aí o nosso canal tomou um strike porque ele falou essa parada. Mas eu tenho que falar uma coisa aqui. Tipo, a gente agora vai ter que ficar no corte do flow, certo? Uma semana? Uma semana sem postar vídeo, por causa de algo que ele falou, que não é, tipo, 100% validado pela comunidade científica, entendeu? Então, toda vez que alguém falar isso, meio que eu... Você tem que entrar para não ter outro problema. Está vendo? Isso talvez seja um pouco de... Mas eu estou falando assim, estudo. Aí você está vendo que eles podem te bloquear, entendeu? É verdade. É um pouco por seu ponto. Mas eu vou deixar novamente dito aqui, estamos falando que tem um estudo com médicos brasileiros, com cientistas brasileiros, que está avançadíssimo, e que eles não permitem que avancem. E nesse período de começo de divulgação, eles já derrubaram quatro presidentes para que isso não aconteça. Instituto Vital Brasil está lá em Niterói e vai para a Cachoeira de Macacu, que os animais estão lá. É real, é verdadeiro e está andando com força. Galera, pesquisem essa informação. O flow não está falando que isso é real. Nós não somos, sei lá, deuses da verdade, ao ponto de a gente conseguir conferir toda e qualquer afirmação dos nossos convidados. Portanto, quando você assiste o flow, saiba que a gente aqui é... Não corte. O que precisou fazer, né? Tomar no cu esses caras do YouTube, né? Para não cortar. É o controle. Mas eu estou falando da discussão lá de cima. Mas é o controle. Eu concordo com você. Tipo, mano, eu não estou falando merda. Quem está falando, no caso, eu estou falando de você. Não, está ótimo. No Acombi, que no caso foi... Eu pronunciei hoje isso aqui e eles vão conferir. E tem probabilidade de eles tirarem sim. Sabe por quê? Porque não é interesse deles que isso aconteça. Porque quantos milhões estão sendo envolvidos com isso, meu irmão? Quais são os países que estão se beneficiando com isso? Se o insumo da vacina que está sendo feita aqui vem lá da China, tem que trazer. Quanto é que eles estão ganhando com isso? Porém, deixa eu só argumentar um pouco contra. É que, mano, se tivesse realmente algo desse nível, a comunidade mundial ia estar empolvorada. E outra, se fosse algo que realmente deu sucesso, eles poderiam replicar nos... Isso é morte comproposital. E se eles estão querendo que haja morte? É que mesmo o que eles querem, não é como se eles controlassem todos os laboratórios do mundo, entendeu? Sabe o que vai ser gostoso? Amanhã. Amanhã eu vou estar banido. Não, não, eu sei. Eu estou entendendo bem. Eu só quero que todos que estão ouvindo isso, busquem, olhem, visualizem se é verdade ou se é mentira. Bingo. Entendeu? Agora, são eles que não gostam. Eles não querem que eu fale isso. Talvez se eu falar aqui, eu tenho absoluta certeza que o teu canal cai. Duvido. Pode falar, mano. Vai cair. Se cair, a gente vai cair. Porque eu acredito que o flow é um espaço onde as pessoas podem vir aqui e falar o que elas pensam. E a gente acaba pagando o preço. E a gente acaba apagando o preço por isso. A gente, inclusive, vai processar o YouTube por essa decisão, juridicamente, até internacionalmente, porque eu sei descobrir que existe uma corte internacional da liberdade, não sei o quê, que se você processar o YouTube nessa corte, aí o cu deles fecha. Ah, então o cu dele é. É, e a gente tem dinheiro pra processar vocês em qualquer corte do mundo. E a gente vai. Porque, mano, as pessoas têm que vir aqui, sentar e falar o que quiserem. Não quer dizer que a gente tá validando tudo, ou que tudo que sai da nossa boca é a verdade 100%. Ou seja, a gente, sei lá, tá falando como se fosse Deus aqui. A gente só tá deixando... Ideias. Ideias surgirem. Exato. E é impossível ter um programa diário de três horas por dia, onde alguma ideia ou outra vai surgir, que não é uma boa ideia, talvez. Tá bom? Então, pela liberdade de a gente expor boas ideias, vamos ter a liberdade de também expor ideias que não são tão boas. Então, vamos ter só mais liberdade, que eu acho que todo mundo sai ganhando nessa parada. Caralho, o monarca de fada sensata. Caralho, na moral, na moral, toca aqui, mano. Pica. Mandou, né? Concordo contigo pra caralho. Mas aí ficou comprovado, visualiza como é o controle. Ah, fica comprovado, é. O Lacombe falou uma parada que pode ser ou não verdade, e provavelmente não é verdade, mas não há nenhum, tipo... Tipo, não é possível que ele não possa falar que ele ouviu essa informação, entendeu? Mesmo que não seja verdade. Tipo, agora a gente tá criminalizando mentira. Eu sei que mentir é ruim, mas até onde eu sei não era crime. Tipo, não é possível que ele não possa falar 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 que ele que ele possa falar que ele não possa